Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias Os atores Débora Falabella e Murilo Benício, passaram por um grande susto durante um voo de Nova York para o Rio de Janeiro. O avião da American Airlines, de voo AA-973, em que o casal viajava na primeira classe, perdeu a altitude de forma brusca, precisando fazer um pouso de emergência, cerca de duas horas depois de decolar, na cidade de Hamilton, capital da Ilha Bermudas. Os passageiros, que ainda relataram sentir forte cheiro de queimado dentro da aeronave, entraram em pânico. Fontes que estavam no voo, disseram que Murilo foi quem mais entrou em pânico, enquanto Débora manteve-se calma. No momento do desembarque em Hamilton, o avião estava rodeado de bombeiros, o que provocou ainda mais tensão entre os viajantes. A assessoria dos atores, informou que eles não irão comentar o assunto. E você, já passou ou conhece alguém, que já passou por um susto desses? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima! Até a próxima!